Bom gente, esse é o vídeo do vasinho que eu ensinei vocês a fazer o pé, tá? Secou, olha como ficou, tá? Não vai aparecer nada, a drenagem não fica condenada, tá? Então assim, o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, quer ver? Vai precisar de uma telinha, de preferência, gente, uma telinha, não a manta de bidim, aquelas mantas, não adianta, aquilo não resolve nada, tá bom? A tela mosquiteira, ela vai servir para um pouco de tempo, mas aqueles furinhos muito pequenininhos, acaba condenando a drenagem, viu? Então dê preferência uma telinha que tenha uns furinhos maiorzinhos, essa aqui é uma telinha de antena parabólica, ela é de alumínio, geralmente vai demorar para se estragar. Mas aí se vocês encontram uma telinha plástica, um furinho maior, é melhor, tá? Então a gente vai precisar para colocar ela no vasinho. Aí que eu falei para vocês que eu ia fazer o vídeo mostrando para vocês, para vocês o que eu ia plantar ali. Aí a gente vai plantar essa mamilária elongada. Olha que linda, ela está até com florzinha, só que vai dar um pouquinho de trabalho com os espinhos dela, tá? Blá, 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 blá. Ah, tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou colocar um pouquinho de carvão no fundo. Coloquei a telinha lá, a gente vai pôr um pouco de carvão para ajudar a não condenar a drenagem e ter uma boa oxigenação. Porque a planta precisa disso. Uma boa drenagem e uma boa oxigenação. A gente vai plantar ela com o composto de granilha, para as granilhas de rio, carvão e casquinha de ovo. Aqui já está a granilha e o carvão. A gente vai pôr um pouco ali. Quer dizer que não tem uma grama de terra. Eu não uso uma grama de terra para plantar cactos. É errado isso aí. Deixar um pouco no fundo, tá? Na hora que tirar a gente vai ver. Agora a gente vai, vou tirar ela dali para mostrar para vocês o que ela é plantada. Vou levar umas cutucadas para a mão aqui, né? Vai, parte. Ai, cadê o meu vídeo? Hum, tá brabo. Tá difícil. Tentando pegar aqui embaixo delas. Quer dizer que está só caindo granilha, né? Está molhada porque eu molhei essa noite. A granilha está úmida ainda. Vamos lá. Vendo, ó. É só granilha. Tem uma pezinha de brilhantina na aí. Esse gatinho aqui é uma praga. Realmente, ó. Ó, carvão. Granilha. Só isso que tem aqui, ó. Eu vou tirar o máximo possível para mostrar para vocês. Ó, gente. Ó, como ela está rosadinha por baixo. Como ela está corada. Vamos dizer assim, né? Como ela está coradinha. Olha que bonita que ela está. Vocês veem. Não tem podridão nenhuma. Tá? A planta está super sadia. Olha. Está corada. É uma coisa que quando a gente vê uma pessoa que está bem de saúde, a pessoa está bem corada, né? Está com aquele rosto vermelhinho. Mesmo ela, ó. Quando a planta está sadia, ela está assim, ó. A parte de baixo dela, ó. Está coradinha. Você vem de pertinho para vocês verem. Olha como ela está linda. Vendo, ó. A volta dela é bonitinha. Então, assim, agora. Vocês viram. Ah, ela está úmida porque eu molhei essa noite. Ah, então, por isso que ela está úmida ainda. Mas, ela retém a umidade. Gente, mas ela tem oxigenação. Agora, a umidade que não tem oxigenação, a tendência é apodrecer. Viu? Olha a raiz dela. Como que está? Viu? Olha que beleza. Agora a gente vai plantar lá um novo composto. Um novo composto. vou colocar um pouco de farinha de casca de ovo. vou abrir um pouco a raiz dela embaixo. eu acho que ela vai ficar linda aqui, viu? Achei que ela vai combinar bem com esse vasinho aqui. Eu acho que vou aprofundar um pouquinho mais. Vai ficar um pouquinho mais para baixo. assim ela descansa melhor a raiz dela e ela também se ajusta melhor. Agora em volta a gente vai acrescentar o composto. vou tirar um pouquinho mais para a raiz dela. Vou tirar um pouquinho aqui para me atrapalhar. Desce carvãozinho, porque já tem carvão. O composto é composto. Quando eu vejo essas pessoas plantando cactos na terra ou fazendo terrário, coloca, não adianta, pega um vidro sem furo de drenagem, como eu ando vendo por aí em postagem de muitas pessoas. Pega o vidro, ele não tem furo de drenagem embaixo, aí a pessoa põe um pouquinho de pedrinha embaixo, um pouco de terra em cima da pedrinha e planta o cactos e depois põe mais um pouquinho de pedra. Entende? Por onde que agora vai sair? Para lugar nenhum. A oxigenação da raiz não tem. O que acontece? Fica bonito na hora. Fica bonito na hora. Mas e depois? Depois o que acontece? A planta acontece. Fica cheio de gente ensinando coisa errada para as outras. Meu Deus do céu. Como tem gente que ensina as coisas erradas. Não pode fazer isso. Tem que ensinar direitinho. Como que faz? Eu ensino. Tanto é que eu tiro minhas plantas do vaso e mostro para vocês verem que eu não estou enganando ninguém. Eu tiro elas do vaso e mostro como elas são plantadas. como elas estão se desenvolvendo. Muita gente é cactos. Ele gosta de coisas que retém o calor. Que não retém a água. Retém a calor. Agora a gente vai finalizar com uma granilha um pouco maior. Para ficar mais bonito. Tá bom? Vou acrescentar mais um pouquinho de vaso e casca de ovo em volta. Agora para finalizar as pedrinhas quase igual a do vaso. Só com um pouquinho menor. Para finalizar ela. Não é só para ficar bonita também não. Porque essas pedrinhas, a hora que eu só bato nela, elas aquecem. Tá? Elas ficam quentes. Esse composto gente chega a quarenta graus, quarenta e um graus. De calor. Até tem vezes que até passa. Mas é cactos. Eles adoram isso aqui. A terra. Terra fria. Molhada. Hum. Não vai virar nada. Assim não. Vocês vão ter suas plantas bonitas. Vocês podem ver no meu canal tem um vídeo que eu tiro a temperatura desse composto. Chega a quarenta e um graus. O dia que eu tirei a temperatura chegou a quarenta e um graus. De quente. Mas gente. Se ele gosta disso aí eu vou plantar na terra. Não pode. Eu não falo. Drenagem. Perfeita. Oxigenação. Perfeita. Porque é. Esse composto gente. É uma coisa que vocês tentarem encher um balão. Tudo furadinho. Não enche. Isso aqui é a mesma coisa. O ar passa por dentro dele. O ar. Deixa eu explicar melhor pra vocês. O ar vem por baixo. Ele entra no furo de drenagem. E passa. Tá. Então ele entra lá por baixo. Sobe. Passa por meio das raízes. Aí. É. Dá oxigenação. Pra planta. Pra raiz. Prontinho gente. É isso aí. Olha como ficou. Bonitinho. Eu acho que combinou. Né. Vou mostrar mais perto pra vocês verem. Ó. Que legal. Ficou bonito né. Ó. Que eu falo pra vocês. O ar. Entra por aqui. Passa por dentro. Do. Composto. E sai por cima. Oxigenação. Para as raízes. Ela respira pela raiz. A planta respira pela raiz. Se ela estiver sufocada. Ela não vai respirar. Tá bom. Então é isso aí gente. Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica. Ok. E essa é a mamilária. Dedo de dama. Ou mamilária elongata. Ela é de sol pleno. Quanto mais sol. Mais horas de sol ela tomar. Ela vai ficar. Bem vermelhinha. Ruiva. Vamos dizer assim. Ela vai ficar ruiva. Bem ruivinha. Bonita. Linda, linda, linda. Tá bom. Enquanto é só isso. Obrigado a todos.